Abertura 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 Amém 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 Eu preciso ir embora ... ... ... ... A уровня e astadt drinking Bola ouan bach'a lua, m'as tif tila Fikr al'amala, o'yizid, o'raq'a n'kali Fikr al'ghtara, o'tarud, al'aydi liila Fikr al'asara, o'jir, o'jard aqbali O'n'gul, o'jubkai ala, m'asar l'eqbila Ixili, bakaia al'gorda, ma'ujit twali Fikr al'am sile midi, ibabbi, uslami qliila Fikr al'amala, o'jir, o'jir, aqbali Ya shumli ati, bubilaia, usufqul haila Fikr al'amala, o'jir, an'amash' ilitali Há a coordenação da Estrela e atestasi que a qualidade Vida da depends E com o tempo Oração na Oração E com o reichou A onions E com o reichou E com o reichou E com o corpo Adios Eu sou A barriga E com o reichou Muito como wh Racine O reichou Ai E com o reichou E com que E com Cage Onde Metление Faculdade E aí Amém. Amém. Amém.